Aprendi que toda a gente quer viver no topo da montanha, mas muito poucos têm o fôlego e a energia, a convicção para subi-la. Aprendi que não é difícil tomar decisões quando tu sabes o que queres e sabes o teu valor. Também aprendi que a melhor maneira de prever o futuro passa por criá-lo. Será sempre impossível até tentarmos oportunidades aparecem no viver do sonho e fruto de muito trabalho. Eu sou o Nato, e este é o meu documentário. Você está agora ouvindo a Lóquita Música Eu sou o Nato, a.k.a. Natural G, vocês já sabem como é que é. Bem-vindos ao meu documentário, pessoal. Vocês vão ficar sem ver mais um bocadinho de mim, aquilo que eu faço, quem eu sou, o meu dia-a-dia, a minha rotina. Basicamente, eu sou o Nato. Eu preparei um questionário para o pessoal que tem-me acompanhado, que é o pessoal que já vem há alguns anos ligado à minha cena, à minha música, aquilo que eu tenho feito. E vou deixar cinco perguntas para que o pessoal fale por mim. Falei quanto que eu pago no ato, já pá na conta e no colchão do quarto. Então, sem mais demora, pessoal, vamos começar o questionário. Pergunta número um. Aonde e quando o Nato começou a fazer rap? Digam lá. É claro, o Nato, quando começou, nós éramos pré-putos. Eu até gozava com ele. Basicamente, ele tinha bem aquela ginga, as calças em baixo, o brinquinho. Estava tudo lá, está a ver? Mas depois é que foi a parte musical, no Cacém. Venceu o Zé B, o Carapí. Formaram, se não me engano, a Gang Bang. Lançaram os sons, tinham qualidade na altura. Não havia ainda esta facilidade toda do YouTube, das redes sociais, de promover a música. Mas começaram bem, continuaram. É assim, o Nato começou a fazer freestyle hip-hop pelas vozes do Cacém, 2002, 2003. Muita gente desistiu, mas o bacano sempre continuou firme aí no hip-hop. Pergunta número dois. Basicamente, eu gostaria de saber quais as influências do Nato que o levaram a fazer rap e também, posteriormente, a seguir uma carreira. É, musical. Muita, vem curtir o samba. Vem, já. Muita, vem curtir o samba. Vem, já. Muita, vem curtir o samba. Vem, já. Pensa que eu gostei de engana. Muita, vem curtir o samba. E eu acredito que eu sou uma das minhas influências que ele teve no rap feito em português. Porque ele acompanhava muito os meus trabalhos, era muito curioso, gostava muito de ouvir os freestides que eu fazia ou as minhas produções e por aí afora. Então, sempre desconfiei pelo caráter que ele já tinha, dessa curiosidade em relação hip-hop ao rap, que ele seria a rapper mais cedo ou mais tarde. Influências da vida musical de uma niga natural G. Foi o seu primo, um fenômeno. Deu-lhe muito power na vida musical. Apresentou-lhe o rap, hip-hop. Nato na altura, tinha para aí 10, 11 anos. E foi sentindo a vibração cada vez mais. Depois, o pessoal lá na rua, capa a 100. Tínhamos uma conexão muito grande, porque nós tínhamos b-boys, grafitis. Tínhamos DJs. Vários MCs lá na street, às vezes juntavam-nos todos, fazer aí os freestyles da habitual, com beatbox, às vezes o pessoal não tinha mesmo assim um instrumental, que é para sentir a cena. E também uma das grandes influências, vocês sabem, Kassetado, brilhou também por vários lados, para cima e para baixo, até representar a zona, fazer tudo isso. Depois também tem Goya, tem muitos bons MCs na zona Kappa a 100. Isso ajudou bastante o Nato no seu desenvolvimento musical. Bem pá, para vocês que não sabem, nós, DP, somos famosos, you know me, que está aqui, na street, sempre a dar o show. DP, é o Café Nato, uma vez aí nas telas das ruas. Passando agora, meu people, para a pergunta número 3, obviamente que é uma cena mais pessoal. Como é que é o Nato no dia-a-dia? Ah, meu people, como é que é o Nato? O Nato no dia-a-dia? O Nato no dia-a-dia? Uma grande pessoa, mano. Uma tropa, tens a hora. Bom artista, sempre com ideias positivas. Quando se trata de música, está sempre presente, ele não falha com as pessoas. Veja aí o homem, o puro dele. E é isso aí, eu estou aqui para falar desse mano que é um mano que está comigo sempre, da Angola, parceiro, de Londres, Nato MC. Tamo junto, parceiro. Nato no dia-a-dia, para mim, é uma sua pura. Uma sua pura, por quê? Porque ele é uma sua humilde, uma sua simples. E o que mais me encanta nele é a simples lindade da pessoa dele. Algo que faz parte do dia-a-dia do meu Niga Natural G, fumar muito o Tikal. Nato fuma muito o Tikal. Faz parte da vida dele. Passando agora para a quarta pergunta, a penúltima pergunta. Eu quero saber quando é que o Nato começou a gravar as primeiras cenas, com quem ele gravou as primeiras cenas, quem foram os produtores, e, claro, quantos projetos é que o Nato tem já aí nas ruas. As primeiras faixas musicais que o Nigo Nato gravou, foi lá no K100, no estúdio do Jau. Jau também representa a zona, como cantor e produtor. Isso foi à volta de 2003. Contudo, Nato foi seguindo, foi fazendo as suas cenas. E hoje tem quatro mixtapes e um EP. Vai dando seguimento aos seus projetos. Eu só falo as dicas, quando eu falo as explicas, mas tu não dizes boi nada, aqui já não se justifica. Cameraman, Sony, Cyberjot, 6 megas, é aqui que o seu dato, o bloco A. Já sabes como eu sou safira na filmagem. Aqui sou o doutor, eu faço a triagem. Neste exato momento tem um EP e quatro mixtapes fora. Tem os trabalhos dentro com o Black Sabbath, que é a Loca Mira. E temos aí um excesso de trabalho, muito mano fora. O vosso boy diz o zute, já sabem como é que é, game on, o jogo não para. Só para mandar um grande shoutout para o meu brother, Loca Mira, eu não aguento, Nato G. Já, meu people, passando agora para a quinta pergunta, a última pergunta. E obviamente que é uma mais importante, e que não me pode deixar passar. O que é que significa o rap para o Nato? Como é que influencia o Nato? Aqueles que o rodeiam, a família, os amigos. Como é que é o Nato como o rapper? Como é que ele vive o rap? O rap na vida do Nato influenciou-lhe bastante. Ajudou-lhe no sentido de o tirar das ruas. Porque, como vocês sabem, gente vem de uma zona, capa a cem, uma zona problemática. E o que é que acontece? Muitas das vezes estamos na rua, estamos no business, estamos sempre em movimento para cima e para baixo. E contudo, hoje temos uma ligação forte ao rap, faz com que a gente ganhe mais responsabilidade. Estamos menos tempo na rua, estamos mais concentrados no estúdio, a fazer as coisas acontecerem, e também de forma que a gente possa exprimir os nossos sentimentos, tudo isso. Porque o rap para nós não é só vida, mas também é uma porta aberta. Porque podemos exprimir, exprimir tudo, e podemos exprimir e expressar de forma livre tudo aquilo que nos vem à cabeça, e também a educação. O rap também é educação, porque através das nossas letras, mensagens, tudo isso, as pessoas vão ouvindo, vão analisando as coisas de forma diferente. Portanto, eu acho que o rap na vida do Natto é algo muito positivo, fez abrir outros caminhos, seguir outros caminhos e ter uma visão muito diferente. Parméns. First stage no Black, morriento mesmo no Black, nigga. Shout out pro Bodega, Natural G. And you already know, man. Eu tô boy, heavy dicks, Stone Eats gang na casa, always representing, ingon baltas, LGBT, real gangsta shit, nigga. Salute, man, nigga. Eu tô contigo, não te largo. É pra sacar a mixtape, tem mano, Natto G da Loca Mira, ok? Intitulada Richo, o mano tá Richo, tá ouvindo Richo. Natto G. Richo. brá, brá, brá. A mixtape chama-se, rio e façam-me da um novo. E dá um ralo também, pra mixtape, Richo. Fica ligado, hein? Ser artista não é fácil, mas quem o é, sabe que não podia ter sido outra coisa. Admiro quem luta, persiste e não desiste. porque nesta vida tem de se ser Richo. A mixtape do Natto tá aí, pessoal. Façam já o download. Mo' people, antes de dizer adeus, chegámos ao fim do meu documentário. Honestamente e sinceramente do fundo do meu coração, espero que tenha ajudado a vocês conhecerem mais um bocadinho de quem sou, do que eu tenho feito, não é? E basicamente é isso. Música, rap é a minha vida. E finalmente quero deixar meus agradecimentos a todo o people que tem-me ajudado, aquele pessoal fiel, todas as equipas têm-me ajudado. Em primeiro lugar, claro, a Locamira, as minhas tropas, Maxar, Moreno, Alkaflá, Mass Entertainment, Quatt Entertainment, Big Sharap, uma Nigga 4, sempre aí na back, todos os blogs aí da banda que têm dado sempre aquele suporte na Tuga, no Brasil, é pá, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. Eu estou baseado em Londres, então tenho que dar sempre aquele Hallaback para o meu people de Londres, meus Palocres, meus Tugas, meus ingleses, todos aqueles que sentem a minha cena, que dá sempre uma partilha, fiquem ligados, Mixtape Rígido, daí fora, isso, façam download, partilhem a cena, o nome também no Rio de Janeiro, vocês já sabem qual é o dia, uma love, na Tug, 200 horas, na câmera, na casa, massa na casa, quarto na casa, Lorde Boys, fui. motivado, se é para fazer guitarra, eu não tenho horário, dinheiro, tenho mesmo significado, até no dicionário, que faço numa semana, não fazes, não mexes de trabalho.